O comércio em Teoflotone está otimista com o dia dos namorados. A expectativa é de um aumento de mais de 50% nas vendas em comparação com o ano passado. Com a proximidade do dia dos namorados, os casais apaixonados vão às ruas em busca de presentes. Em Teoflotone o comércio está preparado. Há opções para todo tipo de gosto e bolso. A data cria boas expectativas para os lojistas. O dia dos namorados é uma data muito boa e a partir de quarta, quinta-feira, sexta e sábado é o dia que a gente espera também um volume maior. O pessoal venha para a rua, venha para comprar e realmente é o dia, é o mês que aquece as vendas da gente aqui. A data é a terceira mais esperada pelo comércio, perdendo apenas para o Natal e Dia das Mães. De acordo a pesquisa realizada pelo Sindicomércio aqui em Teoflotone, 85% dos empresários entrevistados esperam uma melhora em vendas em comparação ao ano passado. Mais de 80% das empresas entrevistadas esperam uma melhoria em relação ao mesmo período do ano passado. Para comparativo, em 2021, apenas 45% das empresas entrevistadas esperavam uma melhoria do movimento do comércio nessa data do ano em relação ao ano de 2020. A estratégia é sempre a mesma. Promoções e condições facilitadas de pagamento. Ainda dentro do levantamento, o valor máximo que o consumidor pretende gastar este ano é de R$ 100,00. É um valor que ele se mantém em relação aos anos anteriores, ele já vem se mantendo bastante, então é até entre R$ 50,00 e R$ 100,00 é o ticket médio que a gente espera durante este ano. Pelas ruas do centro da cidade, ainda tem gente que não se decidiu sobre o que presentear. Nesta hora, o preço ainda pesa muito na decisão. O que você achou do preço em relação ao ano passado? Muito caro, muito alto. Mesmo assim dá para peixinchar e garantir o presente? Com certeza. Pouco alto, né? O jeito é peixinchar. É, tem que dar uma vasculhada em outras lojas, procurar bem, coisas de qualidade, essas coisas. Um valor mais em conta, né?